oi pessoal tudo bem hoje eu vou mostrar as principais funcionalidades da ferramenta Zoho Click. O Zoho Click nada mais é que um chat, é um aplicativo de comunicação onde as pessoas podem iniciar conversas, chamadas de vídeo, compartilhamento de tela entre outras funcionalidades que eu vou apresentar para vocês. Uma coisa interessante de citar é que a ferramenta Zoho Click ela funciona de forma integrada com as outras ferramentas. Então não necessariamente a gente precisa estar dentro do Zoho Click para poder utilizar esse aplicativo. A gente pode usar ele através de outros aplicativos, entende? Então se por exemplo eu estiver dentro do Zoho CRM e observar aqui o canto inferior esquerdo da tela vai ter um chatzinho onde a gente vai ter nossa lista de contato que em qualquer momento a gente pode selecionar um contato e iniciar uma conversa. Então a gente tem essa liberdade de usar o aplicativo de chat Zoho Click em qualquer outra ferramenta da Zoho. Primeiramente vou estar falando desses módulos aqui do lado esquerdo, vou falar cada um deles um por um e depois eu vou falar de algumas outras funcionalidades da ferramenta. Ok, vamos lá. Esse primeiro módulo que se chama chat é onde vai ser listado todas as conversas do aplicativo. Então todas as conversas que vocês tiverem com os usuários eles vão ser listados aqui, tá? Como por exemplo esse aqui. Se eu clicar aqui ele vai abrir o chat desse usuário e eu posso estar trocando mensagem com ele, certo? O chat ele é bem característico na verdade, tem funções padrões de um chat, tá? Então se a gente clicar aqui a gente vai ter esse novo menuzinho onde a gente pode fazer algumas coisas. Como por exemplo anexar uma foto ou algum documento caso vocês queiram compartilhar isso com o usuário. E além disso tem uma uma função interessante aqui que é o quadro. Então se a gente clicar aqui a gente vai ter acesso a esse quadro branco onde a gente pode estar fazendo algumas coisas. Por exemplo quando você quer explicar algo pra algum usuário de forma mais objetiva, você pode escrever aqui, fazer um desenho de um fluxograma, enfim, e tá enviando pro usuário, tá? Só uma função a mais que o ZorroClick oferece. Além disso, a gente vai ter os contatos, que é o segundo módulo. Vamos lá, vamos nos contatos. Que vai ser a lista de todos os usuários. Então aqui em cima vai ser a lista dos chats, né? Das conversas. E aqui embaixo vai ser listado todos os usuários da ferramenta. Onde a gente consegue adicionar novos membros e não necessariamente uma nova pessoa adicionada precisa estar, precisa fazer parte da sua organização. Então você pode, é claro, você pode conversar com os usuários da ferramenta, da sua organização, como também de pessoas fora dela, né? Isso também é possível. Basta vocês escreverem o e-mail dela e adicionar. Que ela vai receber esse convite. Aqui em canais. Os canais, eles são os grupos do ZorroClick, tá? Então quando é necessário falar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, reunir um grupo de pessoas, a gente vem aqui em canais e cria esse grupo, tá? Seria aqui no mais. Aqui a gente vai ter algumas configurações, tá? Caso esse grupo ele seja restrito, de acordo com a hierarquia dessa pessoa, a gente vai escolher aqui a organização, tá? Aqui ele vai fazer isso automático daí. De acordo com o perfil desse usuário, né? Aqui na equipe a gente vai criar um grupo onde todos os usuários têm acesso a esse grupo, tá? Diferente aqui da organização que é de acordo com a hierarquia, né? Aqui no pessoal, a gente cria um grupo com pessoas que possuem o link, tá? Então apenas pessoas que possuírem o link de convite vão conseguir entrar nesse grupo, certo? E esse externo seria para pessoas fora da organização. Quando a gente quer criar um grupo com pessoas que não fazem parte dessa organização, né? Então a gente escolhe essa opção, tá? Além disso, a gente também tem algumas configurações de personalização desse grupo, como foto, aqui a gente coloca o nome, aqui a gente seleciona as pessoas que vão fazer parte desse grupo, né? Nesse caso, como é um CRM de teste, eu só tenho um usuário nesse CRM, então eu só vou ter apenas um usuário mesmo para adicionar, tá? Ok. Aqui a descrição. Aqui embaixo a gente vai ter algumas configurações avançadas, que são as permissões. E a gente pode personalizar isso também. Como por exemplo, o admin, ele vai ter acesso total, mas a gente também pode estar alterando isso. O moderador, que é, digamos, um gerente, como por exemplo, um gerente, né? E os membros, que são aqueles usuários que possuem a menor permissão possível, tá? Enfim, mas aqui a gente pode configurar da melhor forma, né? De acordo com a necessidade de vocês, tá? Ok? Então, aqui eu já ensinei como adicionar contatos, como criar um grupo. aqui embaixo vai ser o histórico, tá? O histórico de ligações, de compartilhamento de tela, ok? Então, aqui no caso tem três registros, tá? De hoje, certo? Aqui embaixo vai ter, é a mesma coisa, é um histórico, só que de documentos. Então, todos os documentos compartilhados em um chat, eles vão ser listados aqui, tá? Em ordem cronológica, bem organizado. A gente também pode estar usando esses filtros aqui em cima, pra diferenciar imagens de vídeos ou áudios, enfim. Widgets, essa aqui é uma área onde a gente pode personalizar uma visão única pro nosso ZorroClick, tá? Vocês tem essa liberdade aqui, é nessa área aqui também, tá? Só que precisa... tem que ter um pouco de conhecimento em programação, porque isso é feito via desenvolvimento, ok? E aqui, é por último, pessoas. Aqui vai listar todas as pessoas que estão adicionadas no seu ZorroClick, tá? No caso, como eu já falei, só tem um usuário, né? Esse CRM só tem um usuário, porque é um CRM de testes, né? Então... mas no CRM de vocês, provavelmente, vai listar todos os usuários. Usou o clique, aí. Certo? Voltando pra lista de contatos. Eu vou entrar aqui no chat com esse usuário. E eu vou mostrar um pouco essa tela aqui. Um pouco das funções que o aplicativo entrega. Aqui em cima, a gente tem essas opções aqui, tá? Que aqui seria pra fechar o chat. Aqui, a gente controla a notificação. Se a gente quer silenciar esse usuário, a gente pode estar selecionando aqui quanto tempo ele vai ficar silenciado. Aqui, a gente tem uma coisa muito interessante, muito útil também na ferramenta que é a videochamada, tá? Videochamada. Esse aqui que é uma chamada de áudio. E isso aqui é um compartilhamento de tela, tá? Vocês têm essas funcionalidades aqui também. Nessa lupa, a gente pode fazer uma pesquisa no chat, caso a gente queira encontrar uma palavra específica que a gente tenha trocado com esse usuário, certo? E, ok. Essa interface aqui também possui um menuzinho aqui em cima. Onde a gente pode ver as mensagens favoritadas. Ver as menções. Quando a gente tem muitos grupos aqui no aplicativo e a gente é mencionado em algum deles, às vezes a gente acaba deixando passar, a gente pode estar verificando aqui. Caso alguém tenha nos mencionado em algum chat, a gente pode estar clicando aqui, verificando. Aqui a gente tem uma área de lembretes, que a gente pode estar automatizando, caso a gente precise. E aqui a gente pode criar eventos e tarefas, aqui também, nesse ícone aqui, tá? Aqui. O ZulClick também permite a gente sincronizar ele com algumas outras aplicações, tá? Essas outras aplicações, elas serão vistas aqui dentro. Então, para ver elas vocês vêm aqui. E aqui estão todas as outras extensões, né? Várias delas da ZulClick e também outras aplicações de outras ferramentas. Esse ZulClick está sincronizado com o CRM atualmente, tá? O que isso traz para a gente? A gente pode ver isso aqui dentro. Clicando aqui e lendo essa descrição, tá? No caso, ele... Essas trocas de mensagens, ele pode criar notas no CRM, tá? Então, eu sei que foi só um exemplo de uma extensão que está sendo usada, né? Mas a gente tem muitas outras, tá? E vocês têm essa liberdade de estar usando todas elas, certo? Voltando aqui então. Outra coisa interessante na ferramenta é o check-in também. Ele é bem... Ele é bem útil. Eu vou mostrar para vocês. Aqui em cima a gente tem o check-in. Que é onde a gente pode controlar o momento de entrada e saída de um funcionário. Então, no momento que o funcionário aumenta da empresa, ele pode estar usando o check-in. Que vai começar a contar. Isso aqui ele está em 23 porque eu estava usando antes, tá? Ele só continua a contagem. E no momento que ele for sair da empresa, ele pode dar o check-out, tá? Isso é sincronizado com o Zorro People, tá? É uma outra ferramenta de RH da Zorro, certo? Então, caso isso seja útil para vocês, vocês podem estar verificando, certo? Além disso, a gente tem os status da ferramenta, tá? Que a gente pode estar escolhendo aqui, de acordo com cada usuário. Por exemplo, se ele estiver no horário de almoço, já tem algumas opções prontas, né? Caso ele tenha saído, caso ele esteja offline, né? E caso ele esteja online, é essa opção aqui. Então, isso aqui é bem interessante também. Lembrando que isso aqui é configurável, então a gente pode estar mudando isso aqui totalmente, né? Deixando ele personalizado. Aqui embaixo a gente também tem o modo escuro do aplicativo, tá? Que algumas pessoas preferem. Aqui é um atalho do check-in. Que a gente também pode estar clicando tanto aqui como aqui. Às vezes a gente está em outra tela, né? Aí soma o botão ali, mas o botão de check-in permanece aqui ativo, tá? Bom... E por último, essa interface também tem isso aqui, que são ações rápidas, né? Onde quando a gente clica a gente tem várias opções. Que nada mais é que atalhos, tá? Como por exemplo aqui. Enviar uma mensagem direta. A gente clica aqui, a gente seleciona um usuário. E inicia uma conversa com essa pessoa. O mesmo pode ser feito aqui. Para iniciar uma conversa em grupo. A gente aqui cria um canal, exatamente como ali. Como eu já mostrei. Como eu falei, são ações rápidas, né? A gente pode clicar aqui e fazer algo no aplicativo, certo? Definir um lembrete, planejar um evento, tudo que eu já mostrei no início do vídeo. Tá, pessoal? Lembrando que também a gente pode configurar o perfil e as definições do aplicativo aqui. Mudar a linguagem, etc. Ok? Bom... Usou o clique. Basicamente é isso. E... Obrigado pela atenção, pessoal. E até a próxima. E aí